Música Estamos nos aproximando das eleições municipais que irão ocorrer no dia 15 de novembro e o ZUG preparou uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Patiga. Estamos hoje com o Gustavo Nunes do PSL. Todos os candidatos aceitaram participar das entrevistas, portanto serão 18 entrevistas para você, eleitor, escolher melhor o seu candidato à prefeitura de Patiga. A ordem de publicação das entrevistas foi definida previamente por sorteio na presença dos representantes dos candidatos. A entrevista terá 10 minutos de duração com mais um minuto para as considerações finais. Portanto, candidato, se o seu tempo tiver acabado e você ainda estiver na última resposta, eu vou te interromper e informar que seu minuto para as considerações finais já vai ter iniciado. Ok? Tudo bem. Então, aqui ao meu lado está o Gustavo Nunes do PSL, tem 26 anos, é ipatinguense e cursa direito. Gustavo chegou à Câmara de Vereadores como suplente em março de 2019. Além disso, ele é empreendedor e gestor. Gustavo, seu tempo vai passar a correr a partir de agora. Você se sente preparado para assumir a prefeitura de Patiga? Primeiramente, eu agradeço ao Zug pela oportunidade e por ter esse compromisso com a democracia aqui na cidade de Patiga. E agradeço também a você, Indy, por estar me recebendo aqui muito gentilmente. Bom, agora respondendo a sua pergunta, preparado, graças a Deus, eu acredito que eu sempre estive. Eu fui vereador, sou vereador atualmente aqui na cidade de Patiga, faço um trabalho de bastante enfrentamento, de várias denúncias e tento prezar para fazer o mandato de forma com que seja feito aquele dever constitucional do vereador, que é justamente de legislar e fiscalizar o poder executivo. Não contente apenas com isso, por entender que hoje aqui em Patiga, nós temos muitos políticos experientes, mas que por causa deles a cidade ela entrou em uma situação totalmente de estagnação política e econômica, é que nós resolvemos disputar e colocar o meu nome para disposição a ser candidato a prefeito aqui na cidade de Patiga. Candidato, quais são as suas propostas para a área da saúde? Veja bem, hoje a área da saúde, sem sombra de dúvidas, é o maior gargalo que nós temos aqui na nossa cidade e é que gera a maior insatisfação hoje da população. Não temos que inventar a roda, Ingrid, nós temos que simplesmente colocar aquilo que nós já temos para funcionar, coisa que hoje não acontece. Hoje faltam remédios nos postos de saúde, faltam médicos e ainda chegamos ao absurdo de ter uma mãe ou um pai de família que tenha uma criança ou um filho que tenha TDAH ou que seja especial e tem que fazer uma consulta com o especialista em Belo Horizonte, porque aqui no nosso município não encontramos esses profissionais na área da saúde pública do município. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar para funcionar. Não adianta construir postos de saúde se não tem remédio ou médico e a fila de atendimento é muito demorada. Nós temos também que colocar pessoas preparadas, pessoas que têm uma competência técnica para exercer a função pela qual ela foi contratada dentro da área de gestão dos setores da saúde do nosso município. Pretendemos também pegar aquele servidor de carreira, que é da área da saúde, e colocar ele como funcionário comissionado, porque esse sim tem competência, experiência e sabe dos problemas que existem na área da saúde, Patinho. Candidato, quais são as estratégias para trazer recursos públicos e privados para o município? Ingrid, nós temos um alinhamento muito estreito, tanto com o governo federal do presidente Bolsonaro, quanto com o governo do estado de Minas Gerais. Isso é crucial para que possamos fazer uma boa gestão aqui na cidade de Patinho. Então, nós temos as portas abertas com os ministros dos ministérios em Brasília, com a bancada de deputados federais do estado de Minas Gerais. E esse diálogo, visando sempre o melhor, bem-estar e novos recursos e projetos para a cidade de Patinho, é onde nós vamos estar fazendo o nosso trabalho. Candidato, a gente sabe que a segurança pública é de responsabilidade do governo estadual, mas muitas cidades também investem na melhoria da segurança. Você tem alguma proposta para essa área? Com certeza. Primeiro, nós temos que ter diálogo. Diálogo com quem? Com a polícia militar da cidade de Patinho, com a polícia civil também aqui da cidade de Patinho, que diga-se de passagem, essas duas são uma das melhores polícias do Brasil. E também manter esse nosso relacionamento junto ao governo federal e também ao governo estadual para conseguirmos recursos porque nós vamos voltar com o funcionamento do olho vivo aqui na cidade de Patinho e mais, nós vamos ampliá-lo por toda a cidade de Patinho. Candidato, outro gargalo que existe em Patinho é em relação ao salário dos aposentados. O município tem que pagar? Já está transitado e julgado? Tem algum projeto para resolver essa questão para os servidores que ainda vão se aposentar? Com certeza. Hoje, no município de Patinho, como você mesmo disse, existe aqueles atrasados dos aposentados que é uma dívida milionária. Só que nós nunca vimos, Ingrid, um prefeito da cidade de Patinho reduzir o custo da máquina pública, fazer uma revisão de contratos e também implementar a previdência do município de Patinho para que possamos valorizar e cumprir com o servidor de Ipatinga aquilo que está na lei. Nós vamos fazer isso. Candidato, quais são os seus projetos para a área da educação? A educação, sem sombra de dúvidas, é o principal quesito dentro de uma gestão municipal que quer ver a cidade ir para frente, ver a cidade evoluir. Hoje, nós temos que ter o quê na área da educação? Primeiro, é prioridade. Nós estamos cansados de fazer visitas a escolas que você tem 40, 45 alunos dentro de uma sala de aula, num calor de 40 graus e nem os ventiladores dessa sala de aula funcionam. Outras escolas têm ar-condicionado nas salas, porém, essas não foram investimentos do poder público municipal de Ipatinga. Foram porque tem um diretor competente, professores que se importam com os alunos e pais de alunos que se importam com os seus filhos e são eletricistas, marceneiros e ajudaram a conquistar isso com o próprio bolso e o próprio trabalho para ter na escola dos seus filhos. Então, nós temos que ter prioridades, investir em equipamentos, infraestrutura e, principalmente, valorizar o servidor público da área da educação, os professores e equiparar o salário que já está defasado há alguns anos. Há alguma proposta, candidato, em relação à mobilidade urbana e o transporte público? Desde o início do meu mandato como vereador, o Ingrid, eu fui um dos poucos vereadores que bateram de frente com a empresa de transporte coletivo aqui na cidade de Ipatinga. Nós batemos de frente, primeiro, porque nós não queríamos permitir que deixassem fazer o aumento da passagem de 3,80 para 4,20, reduziram o número de linhas de ônibus, os ônibus não estão com qualidade, a empresa não cumpre com o contrato que ela tem de prestação de serviço no município de Ipatinga, está certo? E isso, quem sofre, é a população. Então, nós vamos, de fato, abrir o mercado e acabar com o monopólio de uma empresa que, simplesmente, colocou a coleira na prefeitura de Ipatinga e faz aquilo que ela bem entender. Candidato, tendo terminado as nossas perguntas, agora você já pode iniciar as suas considerações finais. Bom, nos últimos dez anos, infelizmente, a cidade de Ipatinga teve oito trocas de prefeitos por questões jurídicas. Entra prefeito e sai prefeito. O outro prefeito ganha eleição, posteriormente ele é cassado e, logo em seguida, novas eleições no município de Ipatinga. Temos que acabar com isso. Isso é que gera a instabilidade política, instabilidade econômica e, consequentemente, todas as questões sociais, todos os problemas, vêm em seguida. Então, nós precisamos de algo novo. Precisamos de mudar a cidade de Ipatinga com um político que é ficha limpa, não tem problemas judiciais, porque Ipatinga tem que mudar. Ipatinga vai mudar e nós vamos mudar a cidade de Ipatinga. É Gustavo Nunes, 17. Muito obrigada, candidato. Boa sorte. Você pode conferir essa e outras entrevistas no YouTube, no portal e nas redes sociais. Zulgue conteúdo o tempo todo.